Música Tanto faz se você vem pela primeira vez ou frequenta há décadas. O Rio Araguaia sempre encanta os olhos. Na temporada de julho, o nível da água desce. Resultado, praias de areia clara por todo lado. É tradição para muitos passar uns dias de descanso perto da natureza. Aliás, que natureza! Um mundo véi de água. Cercado por matas fechadas. O verde do nosso Brasil. Uma reserva da nossa biodiversidade. Quem fica acampado nessas pequenas ilhas que se formam, desfruta de um camarote especial para acompanhar o espetáculo das águas. Da vida. No distrito de Itacaiu, em Britânia, a ponte de 720 metros, sobre o Araguaia, divide Goiás e Mato Grosso. É aqui que começamos nossa viagem para ver de perto as belezas desse lugar de paz que inspira boas energias. A gente está saindo aqui agora da região de Itacaiu, passando sob a ponte, onde o pessoal fica acampado aqui, nas praias que aparecem no mês de julho. E a gente está subindo o rio Araguaia. A gente vai conhecer lugares bonitos, de natureza exuberante, aqui nesse rio que é o Rio do Coração do Brasil. Bora lá! Por aqui a paz reina. Tudo calmo, barulho, sol da orquestra da fauna da região. E a música das águas. Seguimos viagem em Rio Acima. Queremos chegar no ponto que eles chamam de água limpa. O Araguaia é caudaloso, resiste bravamente à ação do homem. A fauna é muito rica, mas nessa época de alta temporada, os bichos ficam mais intocados. O barulho dos barcos espanta os animais. As tartarugas mesmo logo interrompem o banho de sol e caem de volta na água. O cenário exibe vários tons de verde, nas águas e matas. Aqui a gente deu uma parada, aqui para mostrar uma verdadeira mata submersa. Dá para ver bem de perto aqui essas plantas d'água, que deixa o verde da água ainda mais bonito. Agora há pouco a gente viu uma raia passando aqui. Era uma raia preta, assim, com as pintinhas brancas. E vamos ver se a gente vê de novo. E aí o barco vai indo, a gente dá para ver que é uma mata mesmo, remanescente. Vamos guiados pelo seu Adelcides. Ele é barqueiro há 10 anos no Itacaiú. Aposentou e veio para cá. Era caminhoneiro. Depois que parou, quis fugir da cidade. Virou ribeirinho. Aqui é um sossego, aqui é uma paisagem. Os passarinhos cantando, a vida é boa. Graças a Deus, estou muito feliz. Acho que eu vou durar mais de 10 anos a mais do que está programado. É apaixonado nisso aqui e por isso cuida. A gente que é ribeirinho, sempre vê muita gente largando lixo na beira do rio. Aí no Itacaiú, por exemplo, nós fazemos um tirão dos ribeirinhos que moram aqui para poder catar lixo depois que passa a temporada, que o povo larga nas praias, larga para todo lado. É tanta beleza que quem não vive aqui, mas vem para respirar esse ar, sempre quer voltar. Olha, é uma coisa única, né? A maravilha da natureza aqui, ela é uma coisa que se torna quase que ímpar. A gente sai da cidade e vem para cá, você desliga, né? E eu já vendei de família, da época do meu pai, que ele descobriu isso aqui. E praticamente eu nasci nisso aqui. Então eu sinto o maior prazer e satisfação em conviver nessa natureza aqui. E por isso tudo que a gente vê e sente, essa beleza que apaixona, a palavra de ordem é preservar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho